Olá, sou a Gabi Maran, sou fisioterapeuta e especialista em estética facial e hoje eu vim trazer mais um vídeo para você sobre conhecimento de pele, que é o que eu sou apaixonada e vim trazer ainda um fato curioso dos efeitos do estresse na pele. A pele vai diminuindo a velocidade da reparação da barreira dela em situações de estresse e isso facilita a perda de água e da penetração de ativos na pele também. É até mesmo difícil a gente controlar o estresse e dizer isso para as nossas clientes também, para todas as pessoas. Mas muitos estudos já comprovam que o uso de antioxidantes podem minimizar esses efeitos. Os antioxidantes em formas de sério como a vitamina C e a vitamina E são maravilhosos. O uso de antioxidantes também como o licopeno e alfa-lipoico também são excelentes. Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida aqui, o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida também, também pode deixar o seu comentário que depois eu respondo para vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.